esse anime eu tô muito triste, tô muito aguardado pra ver o que acontece vou ficar muito triste deixa eu ler o chat aqui que eu ligarei com as pessoas projeto giga, mano, porra, mano, só quero ficar saudável um corpo bonitinho, né, quero ficar saudável, eu tô com muito problema de saúde tô com a coluna fodida tô comendo errado, doendo mal vou beber água só falar assim, eu não aguento mais perder pro Ryzen no mid, cara, ele é muito bom de caçadinho possível ganhar dele, posso ir ao Ryzen? cara, impossível ganhar do Ryzen no mid de caçadinho, mano, o cara é uma máquina, uma besta mecânica impossível ganhar do home, impossível contra quem, top, Yasus valeu, Bruna, obrigado pelo sub, mano, por que vocês estão dando sub, gente, não vou subir não, mano gente, por favor, não me dê sub eu dou insta-block, eu também, eu não gosto, eu não gosto, eu posso gostar muito da pessoa, mas eu vou lá e desfaço a amizade, velho tipo, nada pessoal, mas eu não gosto de ficar vendo, tá ligado, eu não gosto de ver ô Bruno, obrigado pelo sub, mas não dá pra mim não, mano não tô extremando, minha guerreira mas se dá pra mim pra quem tiver, mas se esforçando mais meu tipo, eu sou ectomorfo tem 1,75 peso 73 tilos vamos ler, é muito ruim, cara não, isso é mentira eu sou ectomorfo puxinho fino, cara tchau ó, meu dedo em cima do outro lado, tá vendo, ó mesomorfo, ectomorfo sou fudido de genética de bosta, mano nem que eu podia ser um mesomorfo pra fazer um mês de academia e já tá aparentado mesomorfo é bom pra ganhar massa ectomorfo é só magrinho, né sério, é foda ganhar massa sendo ectomorfo, né, mano é foda, velho, tem que comer que nem um ogro mas o foda é que eu sou ectomorfo e tô com gordura alta famoso falso magro, né com a espada e a espada eu vou levar minha isleta bem-vindo ao sub, né exatamente, é triste, né, mano mas a nossa genética fica mais bonita que a dele o nosso shape fica um B, tá ligado exatamente, ele fica grande mas não fica com aquele Bzinho de praia tudo nosso que isso aí, mano e aí, homem caveira obrigado pelo red, mano que isso, cara obrigado pelo carinho eu tô indo a saideira, mano rapaziada, chegando no caveira eu sou o JP Gustavo faço live anualmente tô indo a minha última partida porque eu vou dormir caveira, bom descanso pra você seja bem-vindo à live o senhor vai ser proveito você já é de casa muito obrigado pelo apoio o projetinho, mano eu tô fazendo dieta, cara faz três semanas que eu comecei a dieta a primeira vez que eu fiz dieta faço academia faz um tempo mas nunca peguei sério tô pegando sério agora e espero perder logo essa gordura pra poder começar a ganhar peso de verdade eu acho que academia fica da hora quando você começa a comer, tá ligado você começa a comer até o reboco da parede que aí é gostoso você começa a comer e começa a crescer aí é gostoso treinar mas quando você come um pouquinho parece que não tem força pra treinar mano, o que foi isso aqui? alguém entendeu? o cara veio trocar o patinho mano o que é isso, velho? ele achou que ganharia de mim só pra ter esse tipo fatal sendo que eu tenho passivo aqui tá ligado valeu, valeu, meu querido vai lá, bora pra você veste como você perdi, não não tinha como ele ganhar nível 1 impossível ele ganhar nível 1 contra mim, velho de passivo e Q, tá ligado se ele tivesse de Q e fosse trocar aí ele erra se ele tivesse pegado o Q mas se ele tivesse pegado o Q ele não teria chegado parte de mim a você ter a equipe Yu-Fi é e se ele tivesse pegado o Q não, não, é ele tinha que gastado Vou me matar aqui, gente. Adeus, mundo cruel. Fazendo aquela dieta, cara, tá vendo os vídeos, mano, eu tô tentando não ser muito rigoroso, né, cara. Porque a gente chuta o balde a vida inteira, aí depois que quer fazer o bagulho radical, eu não acho que não rumpa, mano. Hoje, meu irmão, eu tomei um picolé, mano, sorvetão. Meu irmão comprou ali, tá ligado, eu comi, já meti pra dentro, tá ligado, tem calor, mano. Porque ficar passando vontade também não é muito pra minha praia, não, velho. Tem pizza, eu como, mas de vez em quando, tá ligado. É 80-20, né, famoso. Consegue, mas é 80-20, né. Se matando pra sorris, sai um ban. Cara, vai jogar teu aranha aí, vai. Moleque, quero fazer dieta pra chegar na praia e tirar a camisa e ficar aquele tipo trincado. Aí sim, pareceu o Thor sendo da praia. Ixi, ele tá morto. Esse alvo passa muito demais, mano. É louco, o cara é muito bom. Mano. Mano. Mano, ai, velho, ou, mal título. Eu acho que ele deu B. Meu Deus, cara, morre logo, velho. Meu Deus, o cara é amando, velho. Cara, essa garagem que os caras fizeram no top é sacanagem, mano. Minha vingança vai ser de mentira. Mais. Nej, ele vai participar assim do mundo. Eu vou pegar a xícara e ele vai vir pra cima. Até que não. John Hick, caralho, aquele cara é bonito, mano. Não quer dizer que você quer ficar forte pra pegar mulher? Cara, foi o Hidro que falou. Quer pegar mulher, tem que malhar. E eu já tô malhando, fazendo a minha parte. Hap 10, cara, tem umas pitas que eu vi na net. O cara faz com um prão muito fiado, mano. Vai ter ficado uma delícia, velho. E aí, velho. Eu esperei a poção bater, tá ligado? Mas eu não consegui. Uma morte rápida será sua recompensa. Vem! Todo mundo paga. Meu velho Merny Toll, eu vou incomodar. Se eu não carregar eu faço um estrago. Ah não, ah não. Não é minha. Caralho, que cara bom. Ah, é bonitinho o cara jogando, vai. Eu vou pegar meu tempo. Vem! Vem! É bonitinho, veja lá. Vem! 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 Não tem. Vem! Não vale a pena você gastar a Flash pra matar um cara que está tão negativo, minha fofa. Como assim vou tomar Nerf para Oblividade? Onde eu mandei a cura? 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 O inimigo foi derrubado no começo, tentando morrer no game, depois você dá o skill nela, você faz essa organização mais para passar o comecinho. Muito cuidado com o Ignite dela, é perigosíssimo, ela dá o way to Ignite. Acabou, tá vendo? Sério? Mais uma runa de Gold, Fabinho? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ótimo. Bola de Gold. Eu não sei no que ver... Forte produção, né? Vai entrar no lugar da caça voraz? Ah, no lugar da caça voraz não dá nem pousar pro GP. Ah, não sei. A morte me derrubou. E qualquer pessoa tem o seu nome. Talvez o primeiro ataque com essa runa deve ficar bom pra GP. Sempre assista o seu lado. Encontre eles dos docks. Seu turma foi destruído. Seu turma foi destruído. Não, não. Seu turma foi destruído. 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 o bonzinho aí eu tô bem mano graças eu tô levando e você tá de boinha de boinha de boinha eu tô levando e eu tô O que é isso? 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 Todos. Não tem visto como eu estive em casa. O exemplo da pinga, tá ligado? Tipo, como se tivesse, sei lá, achando que ele tá fazendo o que tá certo, tá ligado? Cara, olha isso, o cara tá trollando, velho. Eu não tô streamando, Tox, eu tô ficando muito tempo fora da stream, tipo, tô streamando uma vez por semana, uma vez por mês. Raramente eu streamo. Raramente eu tô streamando. Vá parte do vídeo. Tchau. Vá parte do vídeo. Vá parte do vídeo. Vá parte do vídeo. A CUP Supreme Game vai acabar. Caralho, véi. Merda, Fabinho. Conforme o anime passa, o personagem passa com o tiro de o olho do vento. Ai, eu tô muito aceso pra assistir. Ah, tem laranja. Não, eu tô sem laranja. Tô com o cara velho. Ele me deu slow do quebra-pachos. Eu não consegui disparar. Se pá que seu... Ah, eu não sei. Ela precisava da moranga. Minha mãe de uma troca tinha medo pra tá muito nerfado? Não, eu tô mestre. Tô mestre com 80 pontos. Aqui minha conta de aula não tá no stream element, mas eu tô com... Eu tô com 80 pontinhos. O mestre. Na verdade, o top é bom, é bom, mano. O Croc joga e é o mestre. A challenge. Cara bom, cara bom. Ele cura muito, é gostoso jogar. Tem que ser meio masoquista, mas... O boneco apanha e cura, né? É, é... O que alguém vai gostar? Deixante. Eu também vou gostar. Daqui a pouco. Tem que ser. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas tá de boa. Ai, pegou! Cara, acho que dá pra lutar isso aí. Eu também vou sentindo a bairro. Ai meu patrão. Complicado, não volta não que o cara... Tinha que ele ia surfar e te matar agora. Boa! Não vou pepar, não tenho uma Ward boa pra pepar. Ah, vou pepar no Embraim. É, com a Death Dance eu não morro mais pra ninguém lá. Exitio. Um, dai. Ai! A turn back deserves a night. Eu tenho um tempo perdido, né? Eu tenho um tempo perdido, né? É, se tivesse o AP, né? Seria bem... o AP faria tudo o jogo, né? Mas o de AD é difícil para os pessoal fazerem, porque isso dá letalidade. Outro! Mais powder! Se tivesse o AP, é capaz de até suporte fazer, aí seria muito desbalanceado, né? Aí não teria como ninguém, tipo, deslubar, praticamente. E aí 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 Se eu tá bot Perde a Fart A gente não consegue nada midfiel, porque a gente não tem um DPS E aí E aí E aí E aí E aí É uma Karma roubada E aí A gente tá foda de streamar, mano Tá foda Eu chego muito acabado, velho E aí Sobre stream é complicado, mano Tá difícil demais de streamar, mano Eu gosto de streamar demais, mas tá muito difícil ultimamente, mano Streamar ultimamente tá complicado demais, velho E aí Aí eu abro numa SESA, sabe, domingo, tranquilo E nesse eu nem abro Cara, tem que fazer uma TF junta e bem posicionada, senão não dá, não, velho Cara, a gente pode trampar, não é... brigar comigo, que eu fui, já Matar todo mundo nesse drag e dar GG, pegar o carro para ganhar os outros, senão a gente vai perder. O time não tem um cara que me ajuda a carregar isso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Algumas vezes eu posso eliminar o meu chão. É melhor ter construído. Usa esse gifo primeiro. A floresta protege os outros. Aqui, traz-nos. Eu vou destruir. Matar! Mano, ninguém fica a base pra segurar o Yasuo e a gente perde a luta porque sem mim o Tio não faz nada. Ninguém pra segurar, só o Yasuo, velho, tipo, sei lá, o Izzy, fica bote, segura o Yasuo, cara, só me deixa ele ficar na luta, velho. Eu tenho que voltar a base pra matar o cara, velho, hein. Não faz sentido sim, quem tem que voltar é um desses bobões aqui, velho, qualquer um que voltar tá ótimo. Pra eu ter que voltar é brincadeira, velho. Mano, o cara na fight não faz nada, 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 ele só pode voltar e segurar o Wave, pô. O pior é que ninguém faz nada nesse jogo, velho, tipo, mano, Leona, Leona tá, o Leona, um cara que tá me ajudando é a Leona, velho. De resto, nossa, nenhum dos três, nenhum dos três, faz nada, nada, nada. O Izzy, esquece, tá ali, esquece. Ivern, shieldzinho no Yasuo. Se eu não tiver na luta, acabou. E se eu não voltar a base, o cara termina o jogo, aí é foda, mano. Eu tenho que voltar a base, né, mano. Eu tenho que voltar a base, né, mano. Tá, mano, é isso aqui, velho. Vamos pra mid, pô. Tem que voltar a mid, velho. Tem que voltar a mid. Cara, pelo amor de Deus, ali. Mano, que guardia é essa, cara? Não, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. É, caramba, esse time aqui... Esse time aqui não merece ganhar, velho. Olha o arde que o cara lançou, velho. Em vez de o cara lançar no bar, o cara lançou no mato, velho. Meu amigo, velho. Eu precisava da visão pra lutar, mano. Seu gasta o ult, acabou, velho. Jesus do céu, esse é o mestre, hein. Cara, esse doido caiu muito, família. Eu tô começando a achar que esse ars não é elo, jovem. O cara só tá mestre porque a Riot deixou, velho. Tá muito estranho, hein. Se a Riot não é bom, esse jogo não. Não, esse jogo não. Isso não, amigo. Ai, tirou o bicho todo. O Riot é elo job, cara. O Riot tá colocando uns caras no elo que não era pra tá, velho. Não pode, velho. Esse cara tinha que estar no diamante 2, 3, 1, máximo. Esse cara tá um mestre, velho. Tá louco, não, não, não. Tá, velho. Não tá na base, velho. Tem que voltar na base, não tem como segurar. Fala o Yasu jogando de Oric, não dá pra segurar, velho. O Seas e os homens se perdoem. O Seas e os homens se perdoem. Eu me multiplicasse. Talvez tinha jogo, mas eu não consigo me multiplicar. Nossa, velho. Os 4 dá 1, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cara, os 4 não dá 1, mano. Se juntar os 4 não dá 1, mano. Caramba, velho. Meu amigo, se juntar os 4 não dá 1, velho. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? É. Obrigado.